A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Referido na Odisseia de Homero Estampa em selos postais de vários países A fêmea faz o seu ninho com muito esmero O parceiro canta e ambos assim são felizes Seu nome é todos Filomelos Do mito de Filomela Princesa Ateniense Transformada em roxo No grego Assim se faz luz Canção do amante Para ela Escrita nos raios de sol Escrita nos raios de sol Canto de alarme Se torna mais curtinho Mais estridente com o aumento do perigo Intercala dissonâncias com muito jeitinho Tereré, tereré A tua música fica comigo Seu nome é todos Filomelos Do mito de Filomela Princesa Ateniense Transformada em roxo No grego Assim se faz luz Canção do amante Para ela Escrita nos raios de sol Escrita nos raios de sol